E você sabe, você sabe o que o Fábio Faria? A cara de maldade é o Gargamel. O Gargamel. O que o Fábio Faria? Mas, ó, isso aí não sou eu que falo. O povo sabe quem falou isso pra Patrícia foi o Silvio Santos, não fui eu. O que o Silvio Santos falou? Porque esse Fábio Faria já teve trelelê com a Sabrina Sato. Ela sabe, acho que a Adriane Galisteu, se eu não me engano. Ele é um galãzão, assim. Mas, peraí, o que isso tem a ver com o casamento dele no ano 7? Não, eu tô falando que ela tem que resgatar mesmo, porque o cara é bonitão. Exatamente. É o boy magia. Ela tem que resgatar, se ela achar que vale a pena resgatar. Senão deixa o bonitão passar na frente e Maria passar na frente dela. A cara tá falando que ele é boy magia, tipo o Douglas Santucci do jornalismo. É um boy magia, bonitão. É isso que ela quis falar. Por sinal, o Douglas Santucci tá aqui no nosso estúdio, veio dar uma voltinha por aqui. Parabéns pelo trabalho de todo o nosso jornalismo, viu? Não só de ontem, dando toda a cobertura, fazendo a cobertura perfeita das eleições, mas durante todos os dias do ano. Isso que é muito bom, todos se dedicando demais, né? Pisa arrasar aqui, né? São fantásticos. E o Douglas, a gente nem fala assim, daqui a pouco a gente fala demais que ele é ótimo e vai ficar mentindo. Vai ficar mentindo. Aqui é ótimo, é ótimo mesmo. Agora, se ela tá numa crise dos 7 anos, ou numa crise independente dos anos, tem que pôr as coisas no eixo, né? É, ela tem que colocar, e a Patrícia sempre foi muito família, sempre. E aí, o que que acontece? Agora, ela tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar esse momento que ele vai ficar um pouco mais próximo. Por quê? Porque a Patrícia tá gravando demais o programa do pai. Aliás, tá adiantando o programa do pai direto, viu? Por quê? É, pras férias. Exatamente. E o Fábio Faria também tava muito longe dela. Mas você tá já paralelamente dizendo que o Silvio não grava mais esse ano? Ih, ela falou de duas fofocas, não. Ela embutiu, né? Ela embutiu. Eu achei. É uma mensagem subliminar. Combo. É, na verdade, é o seguinte. O Silvio Santos não apareceu pra gravar mais depois daquele dia. E é só a Patrícia que tá gravando. É fato. Entendeu? Ele falou que tá cansado, lembra? Ele falou que cai de pijama, às vezes. Ele falou que tem preguiça. Deixa ele ter preguiça com 91 anos. Eu só não faço porque eu não tô com essa grana. Mas eu tenho. Se deixar, será pijamão. É assim, eu que sou. Eu morro de preguiça, seu Silvio. É, todo mundo tem preguiça. É que eu não tô com um bilhão, né? Um bilhão? Ele não tem só um bilhão. Ela tem mais de um bilhão? É. Mas é isso, seu pijama. Se o pijama, seu Silvio, melhora. Quer dizer, descansa. Eu vou ficar quieto, tá. Não, não tá certo. É verdade. Ele pode. Ele pode. Eu falo mesmo. Ele pode deixar ele. Mas se a Patrícia tá gravando, é sinal que, pelo menos por hora, ele não pretende aparecer tão cedo. Agora, dá na telha dele de ir, ele passa no jato, faz o cabelo dele e vai por isso aqui. Tem a questão de imprevisibilidade, né? Que tem muito isso que acontece com o Silvio, né? Do nada, ele acorda, fala hoje eu vou gravar, avisa todo mundo, aciona, muda tudo. Pega todo mundo desprevenido, desesperado ali, ligando pra um, ligando pra outro, mas resolve. Também se ele que é o dono da bola. Tchau.